E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo novidades da próxima atualização do Free Fire E no vídeo de hoje galera eu vou estar falando pra vocês quais foram as armas que a Garena vai nefar E quais foram as armas que a Garena vai melhorar Então galera, se você quer saber quais foram, fica até o final do vídeo aí que eu vou estar mostrando tudo pra vocês Tá bom rapaziada? Então, simbora para o vídeo galerinha Então galera, a primeira arma que vai ser melhorada na próxima atualização do Free Fire é a 12 nova Isso mesmo tropa, a 12 nova vem com tudo na próxima atualização aí do Free Fire É rapaziada, a Garena decidiu trazer de volta a 12 nova Ela vai melhorar o alcance dessa arma e também a velocidade de disparo, tá bom tropa? Tudo isso vai aumentar e também tropa, o dano vai ser menor, tá bom? Então vai ser reduzido o dano, porém a velocidade de disparo e de alcance vai ser melhorada Na próxima atualização do Free Fire Então tropinha, comenta aí o que você achou dessa decisão da Garena Em trazer de volta aí a 12 nova para o jogo De volta para o pessoal começar a jogar novamente Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês Eu mesmo não gostei porque essa 12 nova é muito chata Praticamente dois tiros já consegue aí deitar você Então não gostei dessa melhorada nessa arma, tá bom galera? Então vamos prosseguir aqui com as armas que vai ser melhorada na próxima atualização aí do jogo Beleza galera? Bom rapaziada, a segunda arma que vai ser melhorada quando a atualização do jogo chegar Vai ser a G36 Ou seja, no modo assalto a velocidade de disparo vai aumentar mais 8% E no modo aí alcance, a estabilidade vai aumentar mais 12% Então tropinha, particularmente eu gostei dessa decisão da Garena em mexer nessa arma Então pra mim está aprovada Outra arma tropinha que vai ser melhorada é a M24 Como você sabe, ela é um rifle de precisão E o que vai aumentar nela tropinha é o dano, tá bom? Vai aumentar mais 8% Beleza tropa? E a próxima arma tropinha que vai ser melhorada é a Scar, tá certo? O dano vai aumentar mais 6% Na próxima atualização aí do Free Fire Sei que muitos jogadores gostam de jogar com essa arma Então ela vai estar chegando aí melhorada Quando o jogo atualizar Tá certo tropinha? E a Famas tropa também vai ser melhorada Porém vai ser a Famas atributada, tá certo? No nível 3 Vai acontecer o que? Aumento na penetração aí de armadura em 5% Então vai aumentar mais 5% A Famas no nível 3, tá certo? A penetração de armadura Beleza galera? Então bem interessante essa modificação aí Comenta o que você achou Pois quero saber a opinião de vocês E agora galera eu vou estar falando pra vocês Duas armas que vai ser nefada na próxima atualização do jogo Porém tropinha, as únicas armas que foram divulgadas até o momento Que foi nefada Vou estar falando pra vocês Pode surgir outras, tá certo? Então por isso que é importante A sua inscrição Se inscreva aqui no canal Porque assim que eu souber mais informações Vou estar fazendo vídeo E soltando tudo pra vocês, tá bom? Então vamos lá né tropinha Saber quais foram Essas duas armas Que foram nefadas De acordo com alguns vazamentos Que chegaram pra mim Beleza tropinha? Bom tropinha A UMP Vai ser nefada Na próxima atualização do Free Fire E o que vai acontecer é o seguinte A penetração de armadura Será reduzida em menos 10% Então galera Infelizmente a Garena decidiu nefar essa arma Na próxima atualização do Free Fire Muitos jogadores Principalmente no CS Só jogam com essa arma Porém a Garena decidiu que vai nefar Tá certo tropinha? Então já fica informado aí Que na próxima atualização do jogo Infelizmente Ela vai ficar um pouco aí Ruim de estar jogando Beleza galera? A segunda arma tropinha Que vai ser nefada É a M14 Isso mesmo Porém Ela é tributada Tá certo? A M14 no nível 3 A velocidade do disparo Vai ser reduzido Em menos 6% Tá bom? Para quem joga com essa arma Tributada no nível 3 Infelizmente né A Garena decidiu Que vai nefar Esta arma Na próxima atualização aí Do jogo Beleza galera? Então isso aqui era o vídeo né tropinha Espera aí que você tenha gostado Qualquer informações Que surgir De novas armas né Que vai ser nefada Ou melhorada Vou estar soltando aqui no canal Então se inscreva Ativa o sininho Porque assim que eu soltar o vídeo né Vocês vão ficar sabendo de tudo Tá bom rapaziada? Então espera aí que vocês tenham gostado né Comenta o que você achou Dessas armas melhoradas Dessas armas nefadas Eu quero saber a opinião de vocês Tá bom galerinha? Então tamo junto É nóis E tchau tchau Rapaziada